Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, gente, às vezes a gente faz uns vídeos aqui que parecem óbvios, mas no final das contas não são porque tem muita gente que generaliza e generalizar errado, você tira algo que é muito importante na análise do futebol que são os detalhes. Quando você generaliza, você pega todos os detalhes, bate numa batedeira e no final das contas você não consegue olhar de maneira mais minuciosa para situações que precisam ser olhadas de maneiras mais minuciosas. E há alguma generalização que vem me incomodando muito, muito, muito e a galera fala, ah, mas o Antônio Oliveira e o Lazzarone são a mesma coisa, são, sei lá o que, farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco é uma expressão que minha avó adora usar e tem muita gente utilizando que eu não acho uma expressão verdadeira, assim, principalmente para esse caso. Principalmente para esse caso, para a maneira que tudo aconteceu, para a maneira que esses caras chegaram no cargo que estão e principalmente para o que eles apresentaram até agora, sabe? Eu acho que a gente está puto com o que a gente está vendo, a gente está chateado com o que a gente está vendo, mas precisa diferenciar, porque quando a gente generaliza, a gente pode estar sendo injusto. Injusto positivamente, o que é ser injusto positivamente? A gente está botando a culpa em profissionais que não tem culpa ou não tem responsabilidade, mas a gente pode estar sendo injusto negativamente de não estar observando o que cada um é responsável. Mas vamos lá, vamos começar falando do Lazzarone, que eu acho que é o caso mais sério dessa história toda, né? Lazzarone é um técnico que primeiro de tudo trabalhou com o autor no Botafogo, todo mundo sabe. O autor deve ter visto ali a maneira que o Lazzarone trabalhou no Botafogo, gostou e chamou para o Atlético. Até aí nenhum problema, é algo que acontece em absolutamente todos os mercados. Se você trabalha no mercado de engenharia, obviamente você já indicou, já foi indicado. Se você trabalha no mercado de comunicação, puta que pariu, no mercado de comunicação isso é o que mais acontece. A questão é o momento que o Lazzarone chegou. Lazzarone chegou com o campeonato paranense já iniciado. Para quem não lembra, o jogo contra o Senorte, a estreia do Atlético, foi com o Toro Oliveira comandando a equipe. A partir do momento que você pula etapas, uma etapa de preparação, uma etapa de... não sei, meu telefone está me ligando aqui, eu só estou dando uma olhadinha para quem é. Uma etapa de preparação, uma etapa de cuidado, porque antes do campeonato começar, ainda mais um campeonato tão importante como o campeonato paranense, por que o campeonato paranense ser tão importante? Porque a gente precisa revelar, a gente precisa criar jogadores em casa. O campeonato paranense tinha que ser pensado desde junho do ano anterior, desde maio do ano anterior, desde abril do ano anterior. Quanto mais tempo que você planejar o paranense, e planejar é definir quem vai ser o treinador. E a partir do momento que você define quem vai ser o treinador, define qual vai ser o estilo de jogo. Você começa a observar subir vinte, você começa a observar emprestado, você começa a observar grupo principal. Só que isso não foi feito. Então, ao mesmo tempo que o Lazzarone faz um trabalho ruim, e realmente faz um trabalho ruim, ele foi jogado pelos leões. Naturalmente ia aceitar a proposta, estava desempregado e tal, com o Paulo Autori deve ter convencido ele que ele ia ter um respaldo, e vem tendo. Acho que de respaldo o Lazzarone não pode reclamar. A questão é, ao que começa errado, provavelmente vai continuar estandeado. Não tendo esse planejamento, não tendo essa organização, não tendo essa visão, não tendo esse olhar mais voltado para o Campeonato Paranaense, algo que deveria acontecer, e eu vou bater muito nessa tecla. Cara, o que eu falo para vocês é o seguinte, o resultado em campo é óbvio. E o resultado em campo do Atlético, que se eu não me engano são só duas vitórias com o time Gasperante, Rio Branco e Paraná, foi só isso, né? Foi só isso. Porque as outras vitórias do time foi com Cascavenha Coxa, que foi com o time reserva. Então, Rio Branco e Paraná, cara, teve uma organização que era muito voltada do elenco principal, e a gente sabe que existe uma troca muito grande entre as comissões técnicas. Então, a maneira que se jogou contra o Paraná, foi a maneira que o Atlético tenta jogar na equipe principal e joga melhor. Tanto que o gol foi muito parecido com o gol contra o Metropolitanos. Lançamento da esquerda para a direita, jogada na direita e cruzamento do gol. A estrutura é muito parecida. Isso pode ser um mérito, mas eu vejo que falta um pouco de um toque autoral do Bruno Lazzarone. Aí eu me pergunto, será que o Lazzarone tem essa capacidade, tem essa condição de dar esse toque mais autoral para esse grupo? Porque, cara, no final das contas, ele vem se mostrando bem capaz. Ele vem se mostrando bem capaz. Então, deram uma grande responsabilidade para o cara, e ele não está conseguindo usufruir dessa grande responsabilidade. O Antônio é diferente. O Antônio chegou desde o ano passado. O Antônio acompanhou todo o trabalho feito pelo autor. Já conheceu o grupo. Fez parte da arrancada. Sabe? É muito legal dar os créditos para o autor. Eu acho que o autor realmente merece os créditos por ter feito o que fez com o Atlético. Ter tirado o Atlético da situação de perigo e ter posto o Atlético em uma situação confortável no campeonato ao ponto de, em algum momento, sonhar por classificação para pré-libertadores. E o Antônio estava nesse projeto. O Antônio sabe que o Carlos Eduardo rendeu mais pelo corrido à direita. O Antônio sabe como o Canelizinho é um jogador que faz uma movimentação muito boa, saindo da esquerda para o meio. O Antônio sabe como o Abner cresceu. O Antônio sabe como teve essa segurança ofensiva. Defensiva, no caso. Segurança defensiva. Mas, no final das contas, algo que eu gosto muito do Antônio é que ele podia se conformar com um jogo que foi feito na temporada passada, que foi um jogo eficiente, e só tocar o Barton. Mas não. O Antônio seguiu. O Antônio tenta fazer um jogo mais propositivo. A gente fala dos triângulos, que é uma base do jogo do Antônio. A gente fala dos alas atacando bastante, que é uma base do jogo do Antônio. A gente fala de vários movimentos de indução. O Atlético controlando o jogo ao ponto de falar eu quero que meu marcador esteja ali. Isso são detalhes que, dentro de um jogo, podem passar batido. Ainda mais quando existe uma frustração de poucos resultados largos. e de uma ineficiência ofensiva. Só que, no final das contas, a gente pode pegar os seis jogos que o Antônio treinou a equipe e foram cinco vitórias, ainda tem essa diferença. O Antônio conseguiu trazer resultado, vem conseguindo trazer resultado. Algo que o Lazzarone não vem conseguindo. Então, no final das contas, o Antônio traz esse toque autoral. O Antônio potencializa os jogadores. O Antônio botou o Azevedo no meio e que deu certo. O Antônio aumenta o nível do Richard. O Antônio traz o Vitinho para mais perto do gol e dá certo. O Antônio libera o corredor para o Kelvin e dá certo. Então, tem muita coisa legal do trabalho do Antônio que eu acho que já é uma estrutura que não deve ser trocada. Sendo bem sincero com vocês. O 4-4-2 defendendo e o 3-6-1 atacando com os pontos sendo nossos laterais. Não tem por que mudar. E nos momentos que mudou deu merda. Eu ainda não entendo porque o time para. Eu ainda não entendo porque o time para. Eu não estou 100% satisfeito. E se você vê os coletivos do Antônio, nem ele está 100% satisfeito. Mas é isso. É um cara inconformado. É um cara que poderia sentar num trabalho que foi bem feito temporada passada e ficar ali. Poderia ficar ali, tranquilão. Mas não. Vem melhorando os jogadores. Vem testando ideias novas. Vem deixando seu toque. Algo que o Lazzarone não conseguiu fazer. Acho que o Lazzarone, para não ser justo, acho que existe uma melhora grande do Jaderson com o Lazzarone. Acho que é um jogador que vem sendo potencializado. Mas o resto, não vejo um alvarado sendo um cara potencializado pelo Lazzarone. Vejo um alvarado sendo potencializado por uma formação tática que vem do Lazzarone. Vejo um Aguilar naturalmente se destacando mais porque tem sequência. Os pontos positivos do Campeonato Paranaense, tirando o Vinicius Cauê e o Jaderson, acho que esse lado esquerdo a gente pode elogiar o Lazzarone, vem muito mais do aleatório do que de algo pensado, de algo treinado. Sabe? Então, no final das contas, ele gera uma frustração maior. Ele gera uma frustração do caralho. Ninguém está aqui para falar aqui, não. Mas acho que a gente precisa separar. É um trabalho legal do Antônio até agora, que pode melhorar e tem teto para melhorar. A gente viu até o Raim Monteiro da transmissão falando tem teto para melhorar. E um trabalho de experiente que basicamente jogou o Campeonato Paranaense no lixo, pô. Eu acho justo botar os dois na mesma prateleira, sendo bem sincero, sendo bem sincero, assim. O Antônio daqui a três meses pode não conseguir dar seguimento a esse trabalho. Isso é uma merda? Pode. Não sou vidente. Não sou mãe de nada. Mas o que eu vi até agora, obviamente, tem uma porrada de coisa que eu não gostei do Antônio, mas teve bastante coisa que eu gostei. Do Lazzarone nem isso. Acho que não dá para salvar 99%. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.